Se você perder, a luta está terminada. Estou no goleiro. Também não estou a lutar. O outro está sem armadura. Este cara está aqui ainda a ganhar. Estão no goleiro. O meu wipe aqui. Não estás de novo que estava aí sozinho? Será aquele cara sem t-shirt? Onde é que é a porta desta merda? Eu vou até a Tch, eu vou até a Tch Eu vou até a Tch Que bom Eu não sou assim, eu vou até a Tch Eu vou até a Tch, cara Maria, eu vou até a Maria Olá amigo, olá amigo Eu vou passar, eu vou passar Boa 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 Estão lá mais guys, estão lá mais guys Vamos lá, 3 3 parte neste Vai estar, vai estar só esse Está um down O outro está aqui, está aqui Está atrás da casa Vou passar O outro está aqui O outro está aqui Eu sou o urso E aí, até para a esquerda. Está atrás da caixa, atrás da caixa. Se eu soltar por cima da moto o gajo morre. É um ou dois? Consegui estirar. Só um. Olha agora. Ah! Para. Isso, ele caiu em cima, mato. Não estou estirando mais. O que? Consegui. O que? Também fizeram isso ontem. Fizeram isso ontem. É, já vi, já vi isso, né? Por favor. Não, nossa. A gente caiu. Tem dois carros por cima, tem dois carros por cima. Tem dois carros por cima, tem dois carros por cima. Tem dois carros por cima. Tá, olha. Ah, já ativei Down Não, não, não Falei Falei Ah Falei Falei, não me viu Falei 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 Já ativei Separaram-se, ainda bem Falei Cara que arma durar aquele Vem Falei 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 Não, 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 esse é meu. Esse é meu. Desculpem lá. Onde estão os outros? Vou ver para o... Olha, olha lá aqui em baixo. Vamos embora. Olha, olha, vão correr por cima de nós. Vamos embora. O teu gajo estava nas suas costas a disparar. Eu não vejo tiros como é que perdi HP. E agora fiaco? Anda para baixo. Anda para aqui. Vamos embora. No meio da direita. Vou botar aqui. Ah, é a nossa direita, direita, direita. Estão-se a matar, estão-se a matar. Ok, quatro equipas. Mas onde é que os guys estão ao fight? Não puxa, não puxa, não puxa, não puxa, não puxa. Não, metade do fight ali. Só houver mais fight, tu metes o air strike em cima dos gajos. Mas só quando o gajo começar a puxar, que é porque os gajos... Ya, mete agora, mete agora. Tipo ali. Olha aí a nossa direita. Anda cá a matar estes à direita, rápido. Não sei verão. Não sei verão. Aguenta, aguenta. Olha, olha ali. Está down. Veio esse gajos, veio esse gajos. Foda-se. Use all self. O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? Eu estou a levar snipadas do outro gajos. Está ligado. Estão ali atrás. É só ele, é só ele. É só ele. É só ele. Ya, aguenta, aguenta. Vamos ganhar esta merda. Cá está. Está um arde. É o peixe, finalmente. Deve ser puxado a ferros. Bem puxado. É? Bem puxado a ferros. Foi este que fomos a... Não, não estamos lá do lado. Com certeza. Estou a ver quantas vezes é que fomos este? Ah, não. Isto foi do train station, já. Mas eu fiz aquilo mais decisivo. Matei aquele gajo que estava... Ah, eu fiz o outro gajo. Matei... Matei... Eu pus esse gajo down e ignorei para ver se te ajudava a matar o outro gajo que estava em cima de ti. Matei os últimos dois. Tranquilo. Ganhámos. Não me interessa. E houve gajo que eu não matei, que só pus... Olha, vê lá, mataste o gajo que te tinha posto down quando estávamos a ir à loja. Eu estudo. É bom. Adiós. Poder!